Pois é pessoal, certamente vocês já devem ter escutado aí alguma canção sertaneja com um palavrão no meio da letra, é isso mesmo. Eu venho aí há algum tempo já pesquisando, né, tentando não aceitar e não acreditar nesse tipo de conteúdo aí que a própria música sertaneja agora fabrica aí constantemente, né. Não é um funk nejo, não é vindo de outros gêneros, mas são canções aí que os compositores, juntamente com os intérpretes, claramente que aceitam isso, vem à tona aí, são muitos lançamentos semanais que sempre tem algum palavrão no meio da música, né. Então isso aí tá sendo uma prática corriqueira dentro da música sertaneja. Eu particularmente não sou adepto a esse tipo de canção que tenha palavrões, porque não é só o adulto, né, o sertaneiro hoje engloba a música mais executada no país, o gênero mais executado no país, então engloba aí as crianças, né, até X idade e até o pessoal da terceira idade. Então eu particularmente não gosto desse tipo de canção. Temos muitos compositores, milhares de compositores talentosos no país que certamente deveriam olhar mais pra esse lado apaixonado, esse lado... Até as músicas animadas sertanejas, a gente tem uma carência muito enorme dentro do cenário sertanejo. Mas nada contra, se estão fazendo canções com palavrão, é porque tá dando certo e o pessoal tá consumindo. Tá certo? Concorda comigo ou não? Comenta aqui pra baixo, um abração e até mais!